E tem pitiçada para Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, vai aí. É um jantar com pizza do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que vai promover hoje à noite em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O local já está pronto. Colocar até tapete vermelho na recepção, a ideia é reunir prefeitos do Estado e o candidato do Republicanos ao governo, Tarcísio de Freitas, além, claro, do próprio presidente. O presidente do PT paulista, Luiz Marinho, ainda tenta derrubar esse jantar. Ele acionou a justiça para suspender o evento, argumentando que a ação para promover as candidaturas será realizada em um bem público, será realizada mais precisamente no Palácio dos Bandeirantes e, possivelmente, será custeado com recursos do Estado de São Paulo e, segundo Marinho, isso é ilegal. Ainda que não seja custeado com recursos do Palácio dos Bandeirantes, saia do dinheiro do Rodrigo Garcia, que, aliás, é multimilionário, ele pode pagar muito bem. Entendeu? Paga lá, petiçado, até com a faxina que ele manda fazer na mansão em Boca Raton. Não, não tem. O problema é o prédio público abrigar. Sim, é ilegal. Mas ele faz o que ele quiser, depois arca as consequências. E PSDBistas agora estão falando. Dória, aliás, saiu do PSDB. O PSDB está desmanchando, né? Ou então precisa ser reconstruído a partir da sua vertente social-democrata. E tucanos estão falando de expulsar o governador. Gente, ele está se auto-expulsando. É claro que ele vai, ou ele volta para a União Brasil, ou ele vai para o PSD. Do Caçalho. Refazendo a dupla lá da musiquinha. De quando eu era mais jovem. Já está se auto-expulsando, evidentemente. Uma decisão tomada, aliás, sendo ele, hoje, o principal cargo do PSDB no Brasil, tomar essa decisão ao arrepio do partido.